E vem conferir a crítica da série Pretty Little Lies Summer School E eu assisti a série Pretty Little Lies Summer School Ou Pretty Little Lies Novo Pecado Segunda Temporada Você pode chamar assim também Porque pra quem não sabe, essa é a segunda temporada do reboot Que o universo de Pretty Little Lies tá ganhando Porque pra quem não lembra, eles anunciaram que iriam fazer uma nova série E a partir daí, eles resolveram que iriam pra um outro caminho, um outro gênero Iam focar muito mais em slasher do que naquela investigação que tinha na série original Realmente esse era o planejamento O grande lance é, antes de eu entrar na crítica de verdade Eu vou explicar porque essa série não está sendo tão divulgada assim É muito por causa do ex-presidente da Warner E também pela transição da HBO Max simplesmente em Max Porque quando aconteceu essa transição, e estava acontecendo essa transição A Warner estava fazendo muitas produções Mas o ex-presidente percebeu que eles estavam gastando muito dinheiro Então a partir daí, ele cortou muitos filmes Muitos filmes que já estavam até prontos pra ser lançados Não vão ser lançados Como por exemplo, ia ter um filme do Coyote, do Papa Léguas Que simplesmente eles não vão ter mais lançamento e o filme tá pronto O filme da Batgirl aconteceu a mesma coisa Então a Warner começou a cortar pra não ter que ter gastos Nem divulgação, no modo geral como divulgação E as séries que estavam no HBO Max sofreram muito com isso Como por exemplo, Superman Lois praticamente não teve a divulgação A segunda temporada da Velma não teve divulgação E Pretty Little Lies também sofreram com isso Eu só fui descobrir da existência da segunda temporada Na metade pra frente Porque eles não estavam divulgando em lugar nenhum Você não vê trailer, você não vê propaganda Você não vê ninguém comentando sobre ela Porque o Warner não divulgou a série Porque realmente esse corte na parte da divulgação da série Feito com que ninguém conversasse sobre ela Então se você caiu aqui de paraquedas Não é uma nova série de Pretty Little Lies Na verdade, é uma continuação que a Warner praticamente ignorou e jogou fora E se a série for cancelada A série não é boa Eu não gosto da primeira temporada Não gostei da segunda que tá sendo crítica agora Mas Pretty Little Lies tem um nome muito forte Poderia dar muito público Se for cancelada Com certeza uma dos culpados é a Warner Que não conseguiu utilizar um nome tão forte como é Pretty Little Lies Porque vale lembrar A série original faz muito sucesso até hoje em dia E tem uma grande quantidade de fãs Bom, deixando isso claro Agora vamos falar um pouco sobre a série Quando lançou a primeira temporada de Pretty Little Lies Chamado Um Novo Pecado Qual que era o conceito deles? Vamos largar o máximo possível a série original Pra não ter comparações Porque é uma série clássica E vamos tentar andar pelos nossos próprios caminhos Mas como que a gente vai fazer isso? Vamos pegar o conceito básico que é Uma pessoa morreu Vai ter uma investigação Mas brincar muito mais no terror Então eles foram pro lado do Slasher E o que seria o Slasher? O Slasher é o conceito criado através de filmes de banho de sangue Que começou praticamente as regras O Slasher moderno praticamente começou com Halloween Depois ele foi pro Jason O Fred Kruger Corro do Pesadelo O Chuck E por aí vai O Massacre da Serra Elétrica Que já veio antes do Halloween Depois ganhou continuações Essa trinca de personagens Sempre fez sucesso E eles foram pra esse lado E a primeira temporada é terrível Porque eles não conseguem utilizar bem essa ideia Nessa segunda temporada Eles pensaram Já que vamos fazer uma segunda temporada Vamos brincar muito com o conceito de continuações de Slasher Então ao longo de toda a temporada Eles brincam muito com as continuações dos Slasher Seja Pânico 2 Sexta-feira 13 e 2 Até filme de zumbi como A Noite dos Mortos Vivos Que é uma continuação Mencionam os filmes modernos de terror também bastante Filmes de vampiros são muito mencionados Ou seja Eles querem fazer uma metalinguagem na série Assim como fez na primeira temporada Falar sobre produtos que fazem sucesso Falar sobre Slasher que fazem sucesso E filmes de terror E perceber como a própria temporada está falando sobre isso E inclusive eu não vou dar spoiler aqui Porque pode ser que você tenha caído de paraquedas E ainda tenha interesse em querer assistir a série Eu acho que não depois do que eu vou falar aqui Mas eles acabam até tendo finais Mais iguais de um Slasher Eu não vou falar qual é Mas no final A conclusão E como levou É igualzinho Uma continuação de Slasher Que já é uma continuação meio duvidosa Se você analisar E aqui eles vão vir Para ir para esse caminho Bom E essa continuação Ela não funciona por vários motivos Primeiro Porque a base é muito fraca A base eu digo A temporada anterior A temporada anterior Ela errou muito em tudo Que ela tentou fazer Então a partir daí A nova temporada Ela já tinha que tentar consertar isso Eu acho que eles não conseguem Porque quando é que você vai brincar Com o gênero de Slasher E o gênero de Slasher Tem as suas regras Para ser seguidas Ou você segue as regras Ou você faz como a franquia Pânico Que é brincar com o gênero Eles tentam fazer um pouco dos dois E eu acho que nenhum dos dois Acabam dando certo Porque quando você pensa Em Pretty Little Lies Como é realmente Uma sátia do universo dos Slasher Não funciona Você vê que eles tentam fazer isso Com a metalinguagem De toda hora Mencionar outros filmes Pânico fez isso De uma forma perfeita E faz isso até hoje em dia Com as suas continuações Pretty Little Lies Não consegue fazer isso São só referências Jogadas ao céu Com personagens genéricos E clichês De pessoas Nerds Nerds no sentido de Nerds de filmes De terror Que realmente Querem falar sobre isso Por exemplo Pânico 4 Tinha exatamente Esses personagens Pessoas que trabalhavam Com cinema E que animavam Filmes de terror Bom Lá eles fizeram isso Muito bem Aqui eles fizeram isso Muito mal Então esse é o primeiro problema Nesse sentido de Ser uma metalinguagem Com o gênero Não funciona de maneira nenhuma Porque você vê Outros filmes Que já fizeram melhor Inclusive tem site De terror Aqui nessa nova temporada Que menciona Todos os assassinatos Que Pânico também Já brincou muito com isso Ou seja Esse filme Essa série Essa segunda temporada E a primeira também É uma grande referência A Pânico A primeira temporada Era muito referente A Jason E Halloween Essa segunda Foca muito na franquia Pânico E no como eles tentaram Dar certo Só que nesse ponto Que eu mencionei Da metalinguagem Não funciona Porque o roteiro Não é bem feito E nem bem criativo E não é o Wes Craven Que é um cara Muito inteligente Em gênero de terror Pra poder brincar com isso Então a partir daí Vira um filme Que Vira uma série Na verdade Que não brinca muito bem Com isso Mas você pode Pro outro lado Porque existe um núcleo De alguns personagens Que brincam com essa metalinguagem Os outros núcleos Brincam mais Com o gênero de slasher Como um todo E quando você pensa No gênero de slasher Você espera ter Dois fatores Muito interessantes O primeiro É um vilão carismático Todo filme de slasher Que virou famoso E deu certo Tem um personagem Principal Que é o assassino Que ele tem um carisma Que é até mais lembrado Que os personagens humanos Que a gente devia torcer A outra coisa É uma final girl interessante Que faz com que realmente Tudo aquilo flua muito bem E depois por último Personagens interessantes Que vão servir Para morrer ao longo do caminho Alguns chatos Alguns interessantes Mas que vão sofrer No meio do caminho Vamos começar falando um pouco Sobre o vilão interessante Aqui não tem Na primeira temporada Eles conseguem fazer Que o A Mesmo que ele não funcione Tão bem No desenvolvimento Da narrativa dele Pelo menos ele Como personagem Ele passa Autoridade Ele passa Imponência E você acredita Que ele realmente É um grande vilão de slasher Aqui eles foram Para a Rose Que é a nova Vilã E ela não funciona De maneira nenhuma A Rose De modo geral Ela é uma personagem Que visualmente É interessante Isso é inegável Em questão de design Esse novo período de Rolais É muito bom Nos vilões que eles criam Mas sair disso E realmente Para o que interessa Que é Ela ativamente Dentro da série Acaba não funcionando Ela é uma personagem Que ela não participa Na narrativa como deveria Ela não te dá medo Ela não te dá susto E ela não cria mortes interessantes E isso acontece Por um outro problema da série Que seria Tem muitos personagens Tem muitos núcleos Personagens novos Então a vilã principal Ela praticamente É um fantasma Dentro da temporada Ela existe Ela faz a narrativa existir Mas o foco da série É explorar mais os personagens Desenvolver eles Personagens que não são cativantes Não são interessantes E com premissas Bem mal feitas Como um todo Então a partir daí A vilã não funciona E a gente chega na Final Girl Aqui São sete garotas Então a partir daí Não existe uma Final Girl Existem as Final Girls Elas até brincam com isso Mas isso perde a essência principal Você tem seis personagens Que são as Final Girls Quem vai morrer na série Então isso é outro problema Eles não trabalham bem O conceito base Dos filmes de slasher A vilã e a Final Girl Então os dois não funcionam muito bem Então isso já quebra muito o filme Todos os lados Que eles tentam A série Todos os lados Que eles jogam De um lado pro outro Você vê que tem falhas E são falhas gritantes E depois disso Quando você chega nos personagens Foi o que eu falei São tantos personagens Tantos personagens novos Que acaba que nenhum núcleo Realmente é tão bem explorado Relacionamentos começam e terminam E você não se importa Com ninguém que está ali Personagens entram Em saindo de tela Morrem E você não se importa Porque são tantos núcleos E tantas coisas acontecendo Que você como público Não consegue investir Em nenhum deles Não consegue sentir nenhum deles Então a partir daí Pra que você vai torcer? Pra que você vai querer Assistir uma série como essa? Se eu não ligo Se um personagem vai estar morto Se eu não ligo Se um personagem vai estar vivo Porque eu Como público Vou querer Assistir a série E é isso que acontece São tantos núcleos E são tão desinteressantes Que eu acabo largando Óbvio Um núcleo ou outro Acaba sendo mais interessante Do que os outros Mas de modo geral Eu acho que não tem nenhum Que consegue te prender totalmente Consegue realmente Fazer com que você queira ver mais E obviamente A série com tantos personagens Acaba criando um furo de roteiro No ponto principal Que é Quem é o assassino? Porque chega num ponto Onde a série praticamente Te abandona como público E ela praticamente Olha pra você e fala Tente descobrir quem é o assassino Ele não te convida A saber quem é Então a partir daí Você como público Meio que larga a mão Você meio que não participa E o final Só é previsível Pelas referências que ele faz Mas não porque a narrativa É bem construída pra isso E aí entra o problema do roteiro Roteiro não é bem escrito Roteiro não é bem desenvolvido Roteiro não trabalha Muito bem aqueles personagens E muito menos a narrativa A partir daí A série também não funciona Nesse ponto Chegando numa conclusão Que apesar de ser um pouco óbvia Não é tão bem trabalhada Eu ainda acho que a série Se prejudica muito Em atuações Eu acho que tem alguns atores Que você vê que Entregam não tanto Como poderia ser Principalmente a Final Girl Principal Vamos dizer assim Ela não entrega tão bem Como poderia ser Culpa um pouco da atriz Culpa também muito da direção Que não tirou o máximo deles E eu acho que a direção também Não consegue construir muito bem A sequência de terror Não consegue construir muito bem O cenário Pra chegar naquele ponto No fim A primeira temporada é ruim Mas a segunda é muito pior Concluindo E se Pretty Little Lies Um novo pecado Que é o remake Que é o reboot da série Já não funcionou muito bem Na sua primeira temporada A segunda mostra Por que essa série Realmente não merece Ter continuações Eles pegam com uma base Muito interessante do Slasher Mas pegar a base É uma coisa Saber trabalhar ela É uma coisa completamente diferente E aqui é visível Que eles não sabem trabalhar É uma segunda temporada Que não funciona Pra nenhum lado Você tem muitos personagens Então nenhum é bem desenvolvido Com a Final Girl Que não é bem trabalhada Você tem uma vilã principal Que não é bem trabalhada Um mistério Que não é bem conduzido E tecnicamente Uma série que fica bem abaixo E por isso que eu fecho a série Pretty Little Lies Summer School Com uma nota 1,5 de 10 Curte pra fortalecer o canal Se inscreve Pra não perder os próximos vídeos E aí O que você achou Da Pretty Little Lies Summer School Você gostou Ou você não gostou Que nota você deve pra ele Comenta aqui embaixo Eu volto No próximo vídeo Tchau Tchau